É marfim, tá? Vamos fazer mais um pouco aqui. É marfim, tá? Vamos fazer mais um pouco aqui. Aqui com o fio 6, mas você pode trabalhar com o menor, tá? O meu menor aqui, ele é muito molinho, né? Tem aquele que eu pintei o olhinho, mas ele é... Pra puxar aqui, ele já é um pouco mais duro. E o outro é muito mole. Ó, sempre é esse aqui que você faz, tá? Aí, o de cá, você puxa, ó. O de cima, você dá uma esfumaçadinha nele. E o do outro lado, você também puxa, tá? Ó. Esse daqui, ele vai até cá em cima, tá? Então, aqui você pode depositar tinta, ó. Vem na parte de baixo. Ó. Vem no cantinho. E aqui no outro cantinho. E aqui você puxa. Aquela parte ali, nós vamos escurecer com o sépia. Se manchou o caixinho de baixo, depois você retoca. Ó. 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 Amém. E agora vamos com o sépia. Pouquinha tinta, tá? Pouquinha tinta no cantinho, ó. Embaixo do outro cachinho e no outro cantinho, tá? E puxa. Aqui eu coloquei muita pouca tinta. E uma coisa que vocês têm que estar em mente é que esse cantinho aqui vai estar mais escuro porque está embaixo desse. E esse cantinho aqui vai estar mais escuro porque vai estar embaixo desses aqui, tá? Então a parte que estiver clara, depois você vem escurecendo. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Vai ser mais o ladinho aqui. Porque está embaixo desse. E agora você retoca. A sombra. E as luzes. Amém. 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 Fica de um lado do pincel, passo lá em cima e aqui no cantinho. Vem com o sépia no cantinho, aqui embaixo. Aqui no cantinho, em cima, do ladinho. Aqui é dois parecidos com o sépia no meio, aqui no cantinho, eu puxo. Retoco a luz ali. Tchau. Tchau. Vou tirar esse daqui com o sépia. Pronto. Agora vamos fazer esse lado aqui. Vou começar por aqui, porque aqui ele sobe para cima e daqui para cá ele desce para baixo. Vou começar aqui pelo meio, preenchendo aqui com o siena natural e escurecendo com o sépia. Bem aqui no meio, tem uma união aqui que separa a direção dos cachinhos. Então, eu vou colocar o siena natural aqui. Pega um pouquinho do sépia e aqui no cantinho, embaixo desse, aqui e atrás desse. Praticamente todo o espacinho, né? Então, essas partes aqui a gente vai dar uma escurecida. Olha, meio que escureceu tudo mesmo. Mas assim, tá bom. Aí para cá a gente põe a luz para cima, de lá para cá a luz para baixo, tá? Porque é assim um risco. Então, daqui para cá, a luz é em cima. Lá veio o pincel e o pincel já tá sujo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cinco mechinhas aí. Venho com o ciena natural. Um cantinho. E aqui eu puxo. Aqui eu dou uma esfumaçada e aqui eu puxo. Depois a gente retoca um pouquinho mais a sombra, tá? Aqui no cantinho. E aqui no outro cantinho. Aqui eu puxo. Eu dou uma esfumaçadinha e pra cá eu puxo. Aqui no cantinho. Aí eu puxo. Eu dou uma esfumaçada. Com cuidado com o bracinho dela, tá? Pra não manchar. Aqui eu puxo. Aqui eu dou uma esfumaçada. E cá eu puxo. Aqui eu dou uma esfumaçada. Aqui eu dou uma esfumaçada. Então... Vou vir com o sépia. Pouquinha tinta. No cantinhos. Opa. Dá uma puxadinha aqui, uma escurecida aqui, dá uma puxadinha aqui. Dá uma puxadinha aqui. Dá uma puxadinha aqui. Aqui tem que ter muita paciência e muita vontade de fazer também, né? Porque... Raja paciência. Eu vou trazer um outro risco, que os cachinhos também são assim. Pra um vestidinho que eu estou fazendo aqui pro canal. E esse outro risco eu vou procurar uma forma de pintar esse cachinho aqui. Mais depressa, né? Demora muito, né, minha gente? Meu Deus. Enfim. Vou ver se eu consigo uma forma de pintar eles. Eu acho que se eu pintar eles todos com siena natural. Depois de vim colocando a luz e a sombra. Eu acho que vai ser mais fácil. Vamos pintar essa pontinha aqui. Pra gente subir pra cima. Dá uma viradinha aqui. Ó. Então eu vim com siena natural. Deixa eu só lembrar como que é esse cachinho aqui. Como que é essa pontinha. Vai colocar a luz aqui, ó. Na curva. Bom, eu faço ele assim, né? O risco dele é meio estranho. Mas como ele está enrolado assim, eu acredito que quando chegou aqui ele enrolou pra cá. Não sei, né? Deve ser. Então aqui eu vou ter luz. Aqui. Bom, eu pinto assim, né? Vai saber quem criou esse risco. Pra não dizer se é assim mesmo. Eu tirei ele da internet. Ele não tinha nome. Deixa eu pegar o sépia. Deixa eu ver se a gente consegue definir mais ele aqui. Com o sépia. Aqui embaixo. Ó. Eu puxo pra cá, ó. Um pouquinho mais. Aqui na pontinha. Aqui embaixo. E aqui, ó. No parquinho dela. E aqui embaixo. Um pouquinho mais. Prontinho. Agora vamos passar pra cima. Vai vir. Ali em cima tem outro caixinho também que eu fico bugando nele. Vamos até lá nele. Agora com o marfim. Também pinta assim, do jeito que eu vi que dá certo ele, eu tô pintando ele, porque eu não entendi esse risco aí. Pinta aí, gente. De repente vocês entenderam o caixinho, né? Aí vocês dizem aí pra gente. Como é que é? Tem aqui. Esse é o pedacinho aqui, gente, ó. Se vocês entenderam isso aí, explica pra nós aí. Pinta uma bonequinha dessa. Não sei quem entendeu. Manda pra mim. Pra mim postar aqui. E daí a gente vê como que é, né? Direto eu tô postando coisas aí na aba comunidade, tá, gente? Dá uma olhadinha aí. De vez em quando sempre tem alguma coisa diferente. Às vezes, trabalhos que enviam pra mim, que pintaram aqui no canal, eu posto aí. Coloco o nome da pessoa, quem foi que pintou, se é do Instagram, se é do Face. Dá honra aqui, tem honra, né? E vou puxando. Acabando, tá acabando. No cantinho, puxa. Aqui embaixo, pra cá, puxa. Acabando, né, gente? Tá pouco. Tá pouco. Aqui embaixo, puxa. Aqui embaixo, puxa. No cantinho, embaixo, no outro cantinho. Tira o excesso do pincel e puxa. Não tem problema de ficar mais escuro que o outro. Se dez menina pintar esse risco, serão dez pinturas diferentes. Cada uma pinta de um jeito. Cada uma tem o seu toque, seu jeito de pintar. Não é? Às vezes eu tô aqui pintando de um jeito e você tá aí pintando de uma forma totalmente diferente. E não é que está errado. É que a sua forma de pintar, de interpretar o desenho, de transmitir a sua arte é diferente. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que melhorar, né? Eu mesmo tenho que melhorar muito. Muito mesmo. Vai começar pela postura, né? De sentar. Porque eu não tenho um espaço adequado pra pintar, então tem que ser como tá aqui. Sempre retocando. O que precisa retocar. Como eu já vou passar lá pra cima, né? Já vou dar uma retocada aqui nas minhas sombras. E na minha luz. Já vou deixar essa parte aqui pronta. Tiro o céu pelo pincel. E venho com o meu marfim. Vamos passar pra cima agora, minha gente. Agora a nossa luz aqui vai estar em cima, tá? Em cima, em cima, em cima. E tem esse cachinho aqui, minha gente. É que eu vou colocar a luz pra cima. E aqui eu vou fazer como eu fiz aqui, tá? Porque eu não entendi esse pedacinho desse risco aqui. Então aqui eu vou cortar direto pra cá. Ó. Vamos aqui com o marfim. Colocar aqui na luz. Colocar aqui na luz. Aqui na luz. Pode passar aqui. Põe um pouquinho cá pra cima. Já virando o cachinho pra lá. Porque eu não me entendi esse desenho. Esse cachinho aqui. Ele é bugado igual a ponta desse daqui mesmo, né? Eu acredito que aqui seja o final de um cachinho. Né? Que está por cima desse. É, pode ser também. Não sei. Eu vim com o meu ceno natural. Vou fazer igual eu fiz aqui da linha. Depois eu vou estar aqui no meio. Aqui no cantinho eu puxo pra cá. Passo um pouco por cima. Aqui eu puxo pra cá. Vim com o meu ceno. Deposito aqui no meio. Aqui eu puxo pra cá. Aqui também pra cá. Viu? Porque o sépia não dá pra passar por cima do marfim. Ele fica meio verde. Um verde estranho. Então vou deixar de uma secadinha aqui pra me arrumar aqui. Aqui. E vamos continuar pra cima com o marfim. Tá? Levando a luz pra cima. Montamos aqui. Vemos aqui. 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 Venho com o seno natural. Meu filho já veio me chamar para dormir, mãe me dá um abraço, ele deita com o pai dele, mas ele fica esperando eu para dormir, mas já acabou a força do querer então deve-se beber mais de 10 horas. Vamos lá. Aqui tem um pequeno e um maior, já faço os dois aqui. Venho com o sépia, dou uma ajeitada nesse daqui. Aqui nesse. Aqui em cima eu passo sempre direto para lá. Aqui em cada dos meus cantinhos eu antecipo. Aqui em cada dos meus cantinhos eu antecipo. Aqui em cada dos meus cantinhos eu posso entrar e para cá também. Posso vir com uma chujeirinha para cá e fazer a divisão ali entre um cachinho e outro. aqui em cada dos meus cantinhos. 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 Prontinho. Agora a gente coloca aí umas florzinhas, alguns apliquezinhos, que você achar aí que fica legal, tá? Como eu disse, eu ia fazer uns fiozinhos aqui com o filete. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Tem que pôr mais líquida que a água. Prontinho. Vamos dar uma amolecidinha então aqui. Vou colocar um pouquinho do sépia e um pouquinho do ciena natural. Dá uma amolecidinha aí com o seu diluente, tá? Vou colocar um pouquinho aqui de água. Pra ficar bem molinha essa misturinha do sépia com ciena natural. E você faz alguns fiozinhos aqui. Essa parte aqui é opcional, tá? Mas pra cobrir as imperfeições que a gente vai deixando aqui no caminho, é até legal fazer. Então, eu vou colocar um pouquinho do ciena natural. e nós vamos dar um pouquinho antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, o filho está acumulado que ele está, veio aqui para abrir a roupa dele, para ele não fazer xixi. Mãe, quer beijar? Quer nada? Quer dormir? Perimentar, desculpa. Enfim, gente, você vai fazendo aí uns fiozinhos, mais para a gente cobrir as imperfeições que vai ficando. Nas outras bonecas eu não fiz não, tá? A caixa vai fechar. Aqui ela tem uns fiozinhos aqui na testa, tá? Agora eu vou fazer os apliquezinhos aqui do cordãozinho, colarzinho dela, tá? O colar e o brinquinho dessa daqui, gente, eu vou fazer com amarelo metálico, tá? A da outra eu fiz com vermelho metálico, porque ele ficou puxado assim com rosa forte, que vai ser a cor da roupa dela. E essa daqui vai ser amarela. Então, eu acho que o amarelo metálico vai ficar legal. Como que eu faço aqui? Com o fundo do pincel, tá? Eu faço o colarzinho dela. Esse daqui tá meio pequeno, então eu vou usar ele para fazer o brinquinho. Vou pegar o que eu uso para fazer plantinho, essas coisas, pequenininho. E vou fazer aqui um brinquinho. Nossa, a tinta ela é brilhosa, né? Então, ela acaba que destaca. Ela brilha. Bonitinho, né? Vou pegar um pincel aqui maior. O fundo do meu pincel 10 aqui vai dar, bom, para fazer as bolinhas do colarzinho. Faço aqui no cantinho. O fundo do meu pincel 10 aqui vai dar, bom, para fazer as bolinhas do colarzinho. Amarelo ouro. E está pronta aí, meus amores, a nossa bonequinha. Você pode colocar algumas florzinhas, né? Eu vou até colocar aqui já. Para ficar igual aquela laca. A roupinha delas vão ser igual. Branco. Pincel 6 aqui. Vou fazer algumas florzinhas aqui. Algumas bolinhas. Sem ordem mesmo, tá? Não tem assim um patrão de lugar. O cabelo dela ser amarelo só vai destacar mesmo porque ela brilha, né? Ela tem um brilho, essa tinta metálica. Mas ela quase não aparece mesmo no cabelinho dela. Mas está lindinha. Gostei do amarelo. Vai ficar legal com a roupinha. Eu vi uma amiga lá do grupo Menina das Águas. que colocou essas florzinhas no cabelo. E eu gostei. O que é bom, a gente tem que pegar para a gente, né? Achei muito bonito dela. Prontinho, meus amores. Agora sim, acabamos a nossa bonequinha. Deixa eu só tirar aqui o celular para mostrar direitinho ela inteira para vocês como que ficou. Olha. Olha. Olha que linda que ela fica. Tá vendo? Que gracinha. O brinquinho, o colarzinho dela, ó. O brinquinho, as florzinhas. O cabelinho. Os fiozinhos que eu puxei. Gente, fica uma graça. Muito bonitinho, gente. E essa foi a nossa videoaula. Espero que as meninas tenham gostado. Eu tenho certeza que os dela vai sair bem melhor do que a minha, né? Mas eu prometo que eu vou melhorar, tá, gente? Eu vou trazer uma outra bonequinha. Que os cabelinhos dela também é enroladinho assim. Só que é mais curto. Para um vestidinho que eu estou fazendo. Aí eu vou trazer. Eu vou tentar uma forma de fazer esse cachinho mais rápido. Eu acredito que se eu fazer todo ele não ser na natural. Depois eu venho com a luz e sombra. Seja mais rápido. Mas também tem que ser cachinho por cachinho. Para não dar tempo da tinta secar, né? Mas é isso, gente. Se você já assistiu até aqui. Ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, tá? Deixa aí o seu like. Para ajudar aqui no crescimento, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.